Qual é o nome do filme? Bora ver se o povo vai acertar Tem um gato e tem um rato Um gato e um rato Tom e Jerry Será? Será que é Tom e Jerry? Boa! Eita, rapaz Bora pro próximo, vamos pro próximo Qual é? Qual é? Qual é? Manda, rapaz Nome do filme? Bebê Mala Puxa, esse daí tá difícil, vô Esse daí tá difícil demais Qual é o nome desse filme? Operação Babá Será que é aquele Operação Babá que tem um fim de diesel? Ele é babá, deve ser, vô O poderoso chefe Eita, nem pensei nesse Poderoso chefe, em verdade E vocês tão acertando ou não? Comentem aí, mas pra ser sincero, vô Ó, o robô e o planeta Robô e o planeta Transformer Transformer, porque é os robôs que vem pro nosso planeta Oxi, fácil demais, pô Eita, bora, rapaz Acertei ou não? Cadê? Olha, vixi Errei tudinho Qual é o nome do filme? Vamo lá Tem o Pikachu Pokémon Oxi, fácil demais, pô Pikachu aí Agora esse carinha aí eu não entendi Detetive Ah, Detetive Pikachu Ah Quem foi que acertou? Vixi, rapaz Como é que eu esqueci do Detetive Pikachu? Nome do filme Up Só pode ser Tem uma casa, tem um balão Só pode ser Up Altas Aventuras Esse filme é massa Eita, esse filme é massa Aquele início lá é muito triste Eita, esse filme daí é pra acabar com o cara Olha Up Altas Aventuras Acertei E vocês, tão acertando ou não? Pra ser sincero, vô Ei, vamo lá Vamo lá, vamo lá Qual é o nome do filme? Um cara bigodudo Um negócio e um peixe Só pode ser o O Aquaman Só pode ser o Aquaman E aí? É ou não é? Vamo ver, vamo ver, vamo ver Será que é o homem Serei aí o mexilhãozinho? Aquaman Aí sim Tchau